O deputado Maurício Scudillac do PR é o relator do projeto que autoriza e regulamenta a venda de bebidas alcoólicas nas arenas desportivas e estádios de Santa Catarina. Ele tem uma visão contrária ao projeto, mas antes de elaborar o parecer final, o parlamentar decidiu ouvir a posição das autoridades do Estado. Participaram da reunião da Comissão de Segurança Pública, representantes do Ministério Público de Santa Catarina e da Polícia Militar. Há dois projetos de conteúdo semelhante protocolados na Assembleia Legislativa. Um deles é de autoria do deputado Manuel Mota, do PMDB, e o outro é do deputado Rodrigo Minotto, do PDT. As duas matérias foram anexadas. Antes, elas previam a liberação apenas da venda de cerveja em eventos esportivos. Agora, o novo texto é mais genérico e o termo usado passou a ser a venda de bebidas alcoólicas, o que pode provocar a autorização até mesmo da venda de destilados. De acordo com o projeto, ninguém poderá entrar nos eventos esportivos trazendo bebida alcoólica. A permissão é para compra e consumo dentro das arenas e estádios e em copos plásticos. O promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, Eduardo Paladino, falou em nome do Ministério Público e das demais autoridades presentes. A posição do Ministério Público, não só de Santa Catarina, mas a nível nacional, é uma posição contrária. A gente entende que esse projeto, primeiro, ele contraria uma disposição de lei federal, que é o Estatuto de Defesa do Torcedor, que proíbe a venda e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios. E não fosse só isso que, na nossa visão, fulminaria essas leis estaduais, mas a gente não tem dúvida também de que a liberação do consumo, da venda e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios traria um grande risco à segurança de todos os torcedores. Durante a reunião, o deputado João Amin, do Partido Progressista, reforçou que já havia apresentado um requerimento para a realização de uma audiência pública sobre o tema. A proposta dele é que só depois de um debate mais amplo, o deputado Maurício Escudilar que elabore o parecer final. A sugestão foi aceita e a audiência ficou marcada para o dia 14 de setembro. Teremos uma audiência pública com todas as partes envolvidas, o torcedor, a sociedade, as entidades que fazem, a segurança, os clubes de futebol têm a questão lucro também em debate, mas nós temos que priorizar a questão da segurança e da paz pública. Nós queremos levar famílias menores, mulheres, idosos aos estádios, e nós vemos que isso não combina com bebida, num ambiente ali onde muitas vezes os ânimos ficam um pouco mais exaltados.